Eu achei ok, eu achei, vou ver se eu acertava 60% Eu não estou conseguindo atirar, eu caí? Tá, mas você desconfigurou o seu ataque básico, por favor Mas não é se for em redefinir Eu já fiz isso uma vez, só que eu não entrei no jogo Queime, amaldito, queime Ah, foi Acho que é a hora que eu mexi É, mas se ela clicou e o jogo fala assim, ah tá bom, se ela clicou vai ser o clique Não importa se ela vai atirar, não sei porquê Acho que é melhor Tá meia vida já É, eu estou tomando ali perto da sua O B.A. consegue gancar se a gente tiver de boas aqui Queima gordinho Queima gordinho O B.A. ae Aí você está fazendo história. Ai, que riscate! Que dano! Que dano de cura! Oh, caralho! Deve se atrasar sem querer! Ai, ai! Que dano de cura! Ah, que dano de cura! E assim, não! Ih, vacilou o gordinho! Tem que ir! Ah, que dano de cura! Ah, que dano de cura! Ah, que dano de cura! A defesa preferida com as classes não tem classe! Tem alguns bonecos que são mais prováveis de ir em duo. Por exemplo, a Eevee, que é essa boneca aqui, e esse aqui. Fizeram isso recentemente, não tinha isso antes. Só que não tem classe nesse jogo. Um pouco do divino, e está aqui em suas mãos quentes. Estou fazendo o que eu posso! E esse robôzinho está maluco. Está querendo se morrer. Se morrer, se matar. Se morrer é foda. É, tem boneca que é mais suporte, tem boneca que é mais longhand. Mas, no momento, nada define nada. No momento, você cai na linha em que o jogo te decidiu. Fora a Eevee e o Bebop ali. A menina está muito recuada. Está embaixo da torre dela. A lene fez dela meio bosta. E a sua é bem forte. O que a Eevee faz o mesmo? O que a Eevee faz o mesmo? O que a Eevee faz eles tomarem mais dano. E eu acho que dá isso também. Eu upa um full, depois a dois, depois a use puro. Deixa eu passar três aí. Se é o certo, eu não sei. Mas é o que eu faço. Ah, vou ver. É que fala que é upar um, a quatro, daí a dois. É que a quatro depende. De quem? Ou não. É uma só amigura aqui. Ah tá. É uma culpa assim do nada. Que que era a outra pessoa. É uma culpa assim do nada. É uma culpa assim do nada. É uma culpa assim do nada. Não tem. Dá pra gankar E. Não tem. Tá, então ela usa ult dela. Ela tem ult com 3k só. Antes de 3k não tem ult. Pega até dentro da torre, né? Gankar aqui vai ser um pouco difícil. Na loja dela, né? Morreu. Obrigada. Você viu como ela tá... Recuadaça, né? Mas igual eu falei, a Laine fez o spinac muito ruim dela. Eu acho que pelo menos eu não consigo jogar bem. E a sua é um dos mais fortes. Nossa, a fotinha sua no canto é diferente da sua fotinha lá em cima. Aham, eu vi isso outro dia. É uma foto mais feia do canto, né? É tipo um desenho. É tipo um desenho. Quando mata, quando leva todo. Amor, eu faço todas as skills da Ligue fez. Existe todas as habilidades? Isso. Aí eu vou upando as de baixo. Em sequência, é isso? Isso. As que tá falando... Tá com a Line Pro aberta? Porque lá fala qual que você upa. Sim, sim. Não, não. Não as skills. Desculpa. Uns itens mesmo. Ah, sim. Aí tem um ser situacional, que é anti-cura, essas coisas. Vai vendo o que você precisa, o que você não precisa. Aham. Tipo, aquele rito de cura. É bom pra quando você tá perdendo a Lênin. Você ganhou a Lênin, não precisa dos itens, tá? Sabe? Aham. Criando. Vai fazendo o item de espírito aí, que é muito bom nela. É... Redução de intervalo. É... Vulnerabilidade mística, essas coisas. Oi, Leandra. Sempre que eu jogar com essa boneca, eu vou fazer essa build de filha da p*** aí. Tá com medo. Ah, ela fugiu. Vai acabar se vergonhando. Não, eu pedi de vida. Ah, não. Não, não. Mano, eu achei que o cara tava em um canto e ele tava em outro, pelo amor de deus. E vale a pena pular item? Pular item? Comprar item mais caro? Ah, às vezes vale. O mais barato tem mais custo-benefício, mas tem uns caros que são muito roubados. Nossa, olha onde ela tá! Ah, fica do bravo comigo aqui. O bom de elevatório você pode voltar a sair cedo daí, só que você tá numa linha dos cantos e aí é meio bosta, sabe? É, só que eu penso... Você pode vir fazer, fazer aqui, sabe? Posso pegar o urn? Posso pegar o urn? Um set com roubo de vida e colete duvidente morria e não tirava o HP dele. Você está esperando por ser acreditados! Por que? Você morreu? Por que? Ele morreu ali esperando! Aaaaaah! Não vi o que eu falei! Peraí, avisa, já leio! Ah, eu quero mais o urn.. Mais uma carga disso. Bala, rampa e almas. Outro poder de cura e acabou a grana. Vou voltar pra base. Tatumatizado com medo do Dinamo. Ontem eu joguei com uma build balística. Eu, um set com roubo de vida coletividente e morrer. Tem um Dinamo que faz umas builds que, meu amigo, os caras comem comem. Pega a Ones? Acho que não. É que agora a Ones pauta você no mapa. Os caras podem tentar atingir para impedir. Assalta no talo já? Sim. Vai fazer a jungle ali. Só não faz o cara do meio ali porque aquela lá é difícil. Aí o cara pode te roubar. Tem um ult nesse azul. Eu vou deixar eles fora. Eu posso jogar, Senzito? Ou você vai ser puta hoje? É domingo. O boneco não vai deixar nada. Hum... Nossa, que boneco forte. É sério, velho? Foi fazer a jungle e ela levou. É, não tem dessas. Não dá nada não, às vezes. É que agora tem que voltar pra base pra pegar ele. Que ódio. Mano, o Sr. Pulse se matou pra fazer a jungle aqui. Eu tô na jungle. Eu tô na jungle. Fez um barulhão ainda. Minha esposa deixa, eu que não quero mesmo. Hum... Ela disse que você não quer. Pode falar. Eu acho que engana seus padrinhos, né? Né? Joga os padrinhos. A gente viu como você curtiu da Monike. Não tô falando que é errado. A Monike e você são meio parecidos em algumas questões. Não entendi. Essas são duas baixinhas e bravinhas. A Gabi tá com um colchão, a Gabi é a Lady Geish. Ah, tá confiando. Espíritos foram pra fazer primeiro? É, build roxa. Isso fica complicado? Ah... O que é isso? Não vai se complicar porque eu vou ser da Monike. E o verde foi pro caralho, mas a gente vai levar o outro aqui pelo menos. O que é das pessoas aqui? Eu não entendi aqui. Miro. O que é aqui? Verde? Ah, lado amarelo. Nossa, eu fui muito de medo agora. Meu Deus. Peguei isso. Me ferrei nada, otários. Tá levando um soco na cara, biscache. Me ferrei eles, velho. Achei que eu ia morrer por você. Vou fazer uma bola aqui. Eu vou voltar lá pro roxo. Ah, a mina não sai da roxa. É, eu vou lá. Eu vou chegar por trás aqui. Vem cá comigo, amor. No teleportezinho aqui. Ah, na real, ele já liberou? Acho que já. Já liberou, já liberou. Pega esse safado. Pega esse safado. Cadê ela? Ah, já morreu? Chegamos aqui à toa. Eu não cheguei não. Não quiser nem ver. Já morreu a miserável aqui. Agora a urna veio pra cá? É. Eu não sei o que acontece quando ela reseta. Não sei qual que é o motivo dela resetar. Eu não vi ninguém entregando. Ou entregaram e a gente nem percebeu. Não, acho que não. Até eu deixei ele jogar. Eu liberei ontem. Deixei ser ingrato. Não, não falei nada. Calma, Monique. Monique, Monique. Calma. Não falei nada. Ah, me senti maligno aqui agora. Você é um... Como é que é? Que fica fazendo o casal brigar? Casal brigar. Ó, pegou a urna agora e pegou a urna. Ó, pega ele, pega ele. Se der seu com o pesado nele, ele dropa a urna. Comecei. Estou indo para a urna. Convictos no move. No move. Quem não está? Está ali a urna. Está lá já. Tá aí embaixo, tá aí embaixo, amor. Morreu, agora ele deu a onda pra nós. Obrigada. Também vive com ele, velho. Que trol. Que trol. Eu tava implorando pra ele jogar, só uma explosão incrível. Você queria mais assistir suas séries sem ele encher o saco. É isso que você queria, né? Às vezes eu falo tipo assim, amor, pode fazer live. Vai, vai, vai fazer live, vai. Quando eu quero ter preciso de um tempo pra mim. Eu vou tentar roubar a gema deles aqui. Eu me perco que mudou um pouco o leal desse lugar. Achei. Lá tem cura? Pior que tem. Não, não, não. Quem salvei? Eu tô mais forte do que eles. Nossa, eu tô com o dobro de live-farm deles. Nossa, louco. Olha a amarela. Ele tava digitando, eu acho. Onze vítimas em sequência? O que é isso? Que isso? Estou em safe o ERT. Dá pra levar isso aqui? Pô, usando demais balas. Estou com pouca bala, parece. Ah, ele não vai morrer não. Meu Deus, tem coisa aqui atrás ainda. Eu não tinha visto que tinha coisa aqui atrás ainda. O que é coisa? O walker. O walker. É, o walker. A coruja. Um andador. Meu Deus, fodeu muito. Ai, retiraram minhas onze vítimas em sequência. Filha da puta. Eu acho que eu queria essa anguizuga. Eu não tô precisando de tanta cura assim, não preciso de mais dano. Eu tô sozinha. Ela me abandonou, velho. Filha da puta. Eu tô morto. Não consigo ajudar ninguém. Não, eu tava me ajudar a Maguinis e ela... Meteu o pé. Meteu o pé. Me dá isso aqui e me dá... Tem dois indo no meio. Isso aqui. O Dino caiu deitar no chão? É que ele tentou pegar a tirolesa. Aí o Tireneira, a tirolesa e tomou stun e caiu de boca no chão. Muito engraçado quando isso acontece. Eu achei engraçado. O Dino caiu de espacate no chão. Engraçado. O Dino caiu de boca no chão. Então, é engraçado. Amarelo. Por que algumas mulheres preferem caras mais altos, sendo que deitado todo mundo do tamanho? Porque senão vai ficar deitado o tempo todo, né, caralho? Você tá fazendo referência a sexo, Narako? Não é possível. É uma criança, Narako. Para. Tá com 13 anos aí, pô. Para de com isso, pô. Tinha uma Razer aqui, ó. Nossa, tem o Nerdo de novo. Ah, o Nerdo toca rápido. Eu vou lá levar ela, inclusive, se eu quero dinheiro. Na real, antes de levar ela, eu quero limpar essa wavezinha, que tá gostosa. Eles são meio e meio, gente, irmão. Oi? Caraca, tem um mapa aí. Vamos puxar esse verde aí. É só levar a Una lá. E aí, Bruno. Mas no Brasil, as Una não ligam tanto para a altura assim, não. É mais na gringa. É só a Una no meio do caminho aqui. Eu tava levando... Eu tava levando e encontrei um cara? Parece aí. Ai, que susto! Fui sequestrado! Parece que me jogou igual um merda aqui. Ah, já levaram ali. Vou fazer a Gena, então. A altura não importa, alto, um cara. Não, mas tipo assim, no Brasil não é tão igual na gringa. Na gringa, parece que a altura define a aparência do cara. Nossa, eu tô com o dinheiro na minha bola pra fightar. Nossa, alguém me ultou? Tem que se esconder da ultr 7? Se esconder ou ficar atirando nele, se você tiver muito dano. Mas geralmente é se esconder na play. Morri! Ai, muito tempo morto já, caralho. Morreu todo mundo? O que que é isso? Eu vejo um gigawatt. Eu vejo um gigawatt. O que você vê? Vem esse tosse. Será que ele tá com o ar? O que? Meu Deus, a coruja. O que pariu? Ah, a coruja veio lá da casa do caralho e me matou. Eu preciso de... Como é que chama o item? É tamanho do... Ih, tá offline. É uma menina. É uma menina. Munição. Ué. Munição. O que ele dá para a munição? Cartucho titânico, 120%. Frenese. 12? Ah, o disparo da faixa é bom. E coxíza é 35. Acho que eu pego o cartucho titânico. Tô com pouca bala. Tô dando minhas balas, ela acaba rápido. Mocas... Não estão levando me embaixo. Eu quero dar pódio perto do vento. O cara puxa aquele... Eu quero pesaram rápido. Ah, em cima eu acho, não? Eu vi no mapa Porque ele pode estar aqui Foi muito, da hora eu precisar de bleach Porra, foi 6 minutos de porradaria franca Sem parar Poxa, não veio pra trás, que maluca Porra, ele, tá vacilando, ele Azul, azul Eita, trocamos o jogo todo Eu preciso de um cartucho titânico e preciso de sanguessuga Cheito ver o inimigo, cheito avançar, porra, quando eu tô forte é assim mesmo Ela gosta de mandar, hein Tá igual aquele outro menino lá, lembra? O que adorava defender Ele não podia ver uma torre sendo atacado, aquele cara, em choque Entregaram a urna Vagabunda Tem uma bruma aqui na junta Tem pessoas aqui Nossa, tem muita gente aqui A gente vai levar aqui, enquanto tem cara aí Então Eles estão Voltando E sim, sumiram Ui, fodeu Ai, filha da puta O que é isso? Corre O que é isso? Nossa, tá mudando de todo mundo Enfim Me fodeu Corre Meu Deus Foi uma sequência de vapo E eu tava me ferrando Mano, nem me ferrando que isso deu certo Tô invisível Você morreu, Randaro? Agora que eu vi que você morreu na treta Quem que é o Randaro? É, a menina aí, a voadora A Vindica? Não, a Eve A Era Ah, sei Ó, o menino morreu Eu preciso trocar Nossa, eu tô com 2 400 Eu precisava de um Flex Ou eu troco algum item Vou trocar a bala Ponta Oca Pelo Cato Chitânico E vou comprar Isso aqui também E dá pra comprar alguma coisa de espírito Já que eu Ah, não precisa de recarga não Tá bom Pô, bora arrancar aqui? Eu tô fortinho agora Tá em cima lá Em cima? É, dá pontos Nossa, o que é isso? Acho que ele morreu Morreu, morreu na temadura Tem uma razão de que eles não precisam de recarga quando eu sou de novo Tá ponta, o longar do céu Dá muito dano essa bola dele? Dá Ah, levaram o Purple Walker A gente tem que impedir o máximo possível de levar esse azul aqui Nossa, olha o Purple Purple Walker? O seu jogo tá em inglês? Não, é que a mulher fala em inglês Não, não Não, não Não, não Ai, fodeu pra cá Nossa God, caramba O que aconteceu? O Randado fez a boa aqui Acho que o Randado fez a boa Ah, foi Deu, deu, deu Vamos embora, vamos embora Muita gente Mano, ele deu um salvamento aqui Puta que pariu Na pedrada dele Deixa eu pegar aquela unha não Queria ser rico Eu tô longe Muitos dinheiros Quem tá morrendo? É, os caras lá no roxo Recua, recua Manda eles recuar aí Ele vai falar assim Eu tô tentando recuar No meio de quatro pessoas Mas que não deviam ter ido É, eles não deviam estar ali Mas tudo bem Ele defendeu o azul Defendeu o azul Nossa, bem que eles entram lá, parece Ah, tá vindo com a unha Bora pegar ele quando a gente estiver chegando Ou no meio do caminho mesmo Tá vindo o quê? Olha lá, o cara da unha Olha, tá fazendo uma Fica aqui Vou pegar ele aqui mesmo Ele tá vindo por trás Ah, gordinho, a gordinho, achei Tem atrás Tem atrás Quero matar ele Vou pegar o unha Embalado aqui Não é, né? Morreu ainda Morreu pra quem? Ah, pra aí Não foi pra mim não Pegou? Pegou? Eu peguei a unha Tô levando Tá Vamos fazer meio Puxa o meio aí vocês dois Aí eu já chego Eu cheguei Não, o Titã? Ah, tá O Titã não O Fire Giant Ele tá na área pra tirar Tô aqui dentro, não? Quem tava fora era a Magnus Não era você não Tá Eu olhei de ladinho Ops E aí o que tem que fazer? Dá um soco Chega no chão tem que dar um soco Ah, o cara morrendo lá Nossa, e a amarela? Eu vou comprar um item aqui rapidinho Com 6k? Tô com 5k também E por que vocês estão vermelhinhos? Tem uma bolinha vermelhinha em vocês? Por quê? Bolinha vermelha? Bolinha vermelha? É, às vezes fica uma bolinha vermelha em vocês Ah, você pode usar a sua vez em aliada Ah, legal Eu não sei se isso tira a minha vida Vou pegar um buff recente que colocaram isso Chegou pra todo mundo aqui? Você tá naoas três? Não Não Eu vejo o Dynamo Ah, a Spectre tá na porcô pra sempre Vai ficar mais fácil Segura o paquete, tá lá no novo do tubo Ah, ele queria botar a gente Fudeu Meu Deus do céu Ai, vou morrer Ai, velho Que raiva Cadê o time aqui? Mano de filha da puta Eu tava sozinho também no meio de todo mundo ali Cadê do bebop? Ele tá com uma build de tiro Geralmente os bebops fazem dano de espírito Ele tá com build de tiro Ai, ai Ah, nosso time é muito burro Por que ninguém tá com a gente? Comunica com eles aí Eu não sei o que lá E não sei o que lá Não tem muita coisa Eles não tão falando também Nossa, as atuas do meio avançando As... Lane É pra defender o azul? Recuando, né? Quer dizer Minha vida Ah, aqui atrás No verde Nossa, boa Vamos puxar agora, pelo amor de deus. Treinar inimigo. Não, não é isso não. Usa só dois em mim. Já estou tentando aqui porque estava aparecendo, mas está funcionando. Então dá para usar em mim, não se pá. Mas por que está vermelho em vocês? É isso que eu não entendi. Eu vou levar o titã deles, o primeiro pelo menos. Cara, é que rápido foi isso? Está invisível, Bruno. Eu estou preso na escada, filho da puta. Eu estou preso na escada, filho da puta. O seu brilhante é um exemplo para nós todos, McGuinness. Que ódio, eu fiquei preso em um cantinho ali. O menino matou dois? O que está acontecendo? Eles defenderam o titã. Ah, a gente ganhou. Ganhamos o jogo? Ganhamos, ganhamos. Fiquei preso, mano. Que raiva. Fiquei preso, mano.